Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Plants Fast Ombuds 2 e vamos fazer o dia 27 da Praia da Boa Onda, Big Wave Beach. Bom dia que a gente vai ganhar uma banana. Esse dia aqui, sobrevive até que zumbi com a maioria das planas selecionadas. No celular foi tranquilo, que viu bastante adubo aqui, não sei. No Bluestack a gente não quis me dar adubo. Por que será, não sei. Então, isso aqui, se tiver adubo, isso aqui acaba com a fase. Um adubo aqui, a fase acaba, porque toda dificuldade é o pescador puxando as coisas. E esse cara aqui precisa. Se você tiver certeza que não vai vir adubo, você pode trocar por isso aqui. Eu vou tentar, vamos ver se eu tô com sorte agora. Mas, da vez que eu loguei aqui, né, pra jogar, pra ver como é que tava. No Bluestacks, não veio adubo. Vamos ver, cenas deste capítulo. Em resumo, quer dizer, não veio adubo antes de aparecer três levas de pescadores. Aí, três levas de pescador depois, já no final, vinha o adubo. Mas aí, até lá, você já... né, até lá, minha filha. Muita coisa já aconteceu, né. Vou botar esse aqui. Vou botar esse carinha aqui, que depois ele se recupera. Ele vai ficar comendo um pouco, mas depois ele se recupera. O ruim que eu fiquei, eu já era pra ter plantado mais um... Um girassol. Ok. Vou botar esse aqui pra ele matar logo, senão ele vai comer e vai ficar por isso mesmo. Aqui eu vou botar um desse aqui pra escar, pra segurar. Tudo isso porque eu, né, tô sofrendo, considerando que vai vir o que eu preciso pra ganhar a fase, né. Vou botar isso aqui de emergência, cara. Foi tipo... Emergência total. Vou botar esse carinha aqui. Aí a gente desplanta. Um momento de emergência. Na fase. Ei! E o cara ali também não vai, né. Eu não consegui botar mais girassol nesse negócio. Pronto. Isso aqui vai socar ali. Essa é a desvantagem de você vir pelo caminho disso aqui, ao invés de ir pelo caminho da plantinha. E completando a desvantagem, como não vem a duplo, você está numa desvantagem dupla. Dupla desvantagem carpada. Você não tem vontade, eu botei não sei aonde. Não reclama não, fiquei sem querer, moça. Vou botar um girassol pra cá, porque eu tô precisando de muitos sóios extras, já que... Vou botar mais um girassol, porque eu vou precisar plantar a banana, antes que apareçam as tretas. Falta pouco. Aí eu tô... Eu vou segurar esse... Eu ia botar outro... Isso. Eu vou botar a banana aqui. Ah, não! Não é que eu não quero disparar, não. Pronto. Vou botar mais um girassol aqui. Vou botar aqui a noise aqui na frente, né. E esses girassols vão... Nossa... Vou colocar esse carinha aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar um... Plantar isso aqui, senão não vai dar muito certo. Mais um boxeador. Esse balde ali aguenta muito dano, né. Já botou pra piscar o negócio. Ele botou pra piscar. Beleza, agora... Isso aqui a gente vai e mata direto o cara. Antes que ele puxe. Só que ao mesmo tempo ainda tem aquele carinha ali, ó. Aquele carinha ali. A gente vai botar esse aqui pra tentar... Fazer um verão. Aproveitar que aqui não vem ninguém. Botar um girassol aqui. Ver se a gente vê algum solzinho. Falta pouco. Falta pouco pra quê? E continua não vindo a dublis. Nota que se note. E continua zero a dublis pro F. Ah... Agora que morreu, eu consegui o negócio. Tá bom. Começar a atirar... Começar a atirar... Mais um que? Botar mais um atirador desse. Eu tinha que conseguir mais uma banana. Acho que já dá pra atirar mais um aqui. Pronto. Três bananas. Três bananas. A gente... A gente para aqui. Não! Quase que eu perco ali aqueles sóizinhos. Grátis. Vamos ficar de olho agora ali. Eu tenho que botar mais um atirador aqui, ó. Tô dando mole. Achei que eu já tinha tirado isso. Minerar ali. Minerar ali que tem muita gente. E continua não vendo... Adubo nenhum pra contar a história, né? Então tá. Então tá. Estamos jogando sem adubo. E sem o... O negócio que mata na água aqui. Se você sabe que não vem adubo. Melhor você pegar o negócio que vai na água. Mas o Eric é guerreiro, né? Ele tenta fazer as coisas. Não sabendo que não é ter... O Eric ter sorte não é uma coisa... Né? Tradicional. Então... Nossa, tem um monte de bicho ali, cara. Vou tirar mais um aqui. Plantar a quarta banana. E a miro aqui. Limpou. Aquele carinha tá vivo ali até agora, né? Não sei como. E tem que ter sempre alguma banana pra... Pra hora que venha as treta, né? Não, não. Não é pra clicar. Ó, pode ter um... Beleza ali. Beleza aqui. Matei. Matei. Só por preguiça de plantar. Aquilo eu acho que foi meio... Abusei, né? Bom, temos que economizar um pouco a... Opa! Temos um adubo. Temos um adubo. Morra! E agora tudo muda de figura. Tá, seu geraçol... Meu geraçol foi, né? Né? Tudo muda de figura. Tchau pra vocês. Ah, viu que tá plantado ali desse? Ah! Eu tô atirando, cara. Quase que eu desplanto... A estreta ali, né? Ah, não. Não quebra-se meu escudo, não. Que eu usei o adubo. Crente que ia ser... Passar de fase graças já àquele adubo. Não me façam perceber o erro que eu cometi. O que de surfista ali, cara? Vou botar aqui só pra ele... Fazer isso. E matar o cara de trás. Deixa ele quebrar esse polvo. Claro que o polvo era uma treta minha, né? Mas... Ok. Então... Você vê que demora muito. Outra opção pra você fazer... Em vez de sofrer tudo até aparecer o adubo no final da fase... Como eu falei no celular, apareceu acho que veio dois adubos e um veio logo no início. Então a fase fica fácil. Senão você pode, em vez de pegar esse cara aqui... Pegar aquela que engole, né? Um zumbi no mar. Aquela lá ajuda muito no início aqui. Mas... Beleza. Vou sair pro mapa aqui. Bom, galera... Se você gostou do vídeo... Ainda não é inscrito aqui no canal... Clique aqui embaixo e se inscreva no canal... Pra acompanhar os próximos vídeos de Plant Fast Ombuds 2... E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra exibir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais do canal. Vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E... Fui!